A CIDADE NO BRASIL E quem cuida dos detalhes Vês se souberes olhar Tudo isto é obra das fadas Mas fica sempre escondida E ao primeiro riso de um bebê Uma fada ganha vida Quando a lua se ergue no céu a brilhar As aves estão a dormir Há lanternas em todo lugar As fadas verás surgir Dão as suas mãos Há canções Ninguém as irá ouvir No desabrochar primaveril Todas se vão reunir Todas se vão reunir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL